Quando eu conheci esse estudo, eu vibrava na culpa, na destruição, na acusação, na maldade, porque eu era culpada por tudo que havia acontecido em minha vida. Era assim que eu tentava sair de lá, culpada pelo meu filho estar doente, culpada pelo fracasso dos meus negócios, culpada de ser quem eu era, culpada por tudo que eu tinha em minha vida. E quando você sente culpa, quando você vibra uma emoção de culpa, a primeira coisa que você faz é destruir tudo que você tem, sabe por quê? Porque você não merece nada. Então, automaticamente, você destrói os seus negócios, o seu relacionamento, você destrói as suas amizades, você destrói a família, porque dentro de você vibra um sentimento de não merecimento. E é necessário destruir tudo porque você não merece ficar com nada, você merece sofrer cada vez mais. E era aqui que eu estava. E ao estudar e compreender todos esses estudos, eu entendi que aonde eu queria estar era lá, em 500 Hz. Porque é em 500 Hz, a partir do amor, frequência de expansão, que criamos a abundância ilimitada. A abundância significa não se preocupar com o dinheiro jamais. O dinheiro entra de todas as formas, de todos os lugares, e você não precisa se preocupar. Na verdade, você tem um outro problema, você não sabe o que fazer com o dinheiro. E esse é um grande problema, para vocês terem uma ideia. Só quem tem muito dinheiro sabe que problema que é esse, você não sabe o que fazer com ele. Então, para vocês terem uma ideia, a frequência da alma gêmea está aqui, na boa, em 310 Hz. Não encontramos, não entramos em ressonância com uma alma gêmea, com sucesso, com uma cura, se eu não vibrar na frequência de onde os meus sonhos se encontram. E o primeiro passo para encontrarmos uma alma gêmea, um relacionamento perfeito, ou então de mudar e alterar uma realidade, é aceitação. Eu só mudo o que eu aceito. Eu só mudo o que eu aceito. Eu precisava aceitar aquela morte em vida, aquela falência total, para iniciar a mudança da minha vida. Eu tinha que aceitar a minha separação, aceitar a história, aceitar a destruição de todos os meus sonhos que eu criei, que eu dei significado para eles. Eu precisava aceitar que eu era um fracasso, que eu havia fracassado como mulher, como esposa, como empresária, como mãe. Eu precisava aceitar e compreender que tudo era para o meu melhor, para eu começar a subir dali. O primeiro passo é a aceitação. não vibramos prosperidade, não vibramos abundância, não vibramos sucesso, não vibramos a alegria de viver, se não compreendemos o quanto tudo é perfeito em nossas vidas. Então, a partir de 310 hertz, é o sentimento de aceitação. Aceitar os atores que passaram em nossas vidas, que fizeram um duro papel de curar as nossas feridas. aceitar todos os empregos, os chefes, que também fizeram um duro papel de curar as nossas feridas para expandir a nossa consciência e cumprirmos o papel do que viemos ser, ter e fazer. E aqui abaixo as frequências que são de desalinhamento, frequências de dúvida, de preocupação, de desapontamento, de culpa, de raiva, de vingança, de ódio. Você está em contração. Sabe como é que é a tua vida? Você faz de tudo para ganhar dinheiro, mas você não consegue. Você faz de tudo para um relacionamento dar certo, mas dá errado. Você tem que fazer força para tudo funcionar, mas nada precisa de força, porque o universo funciona através da não-ação. Mas para isso você tem que entrar em fase com ele, em harmonia com ele. E quando você está nesses sentimentos de raiva, nesses sentimentos de ódio, é como se você tentasse ir, mas existe um peso tão grande. E esse peso é real, esse peso significa energia densa. Essas energias são densas, são pesadas, e você não consegue escalar, porque tudo é muito difícil. Está fazendo sentido? Eu vibro ódio, eu vibro injustiça, eu vibro culpa e retorna mais culpa, porque só retorna para mim aquilo que eu emano. Todo o nosso, toda a nossa inteligência emocional é modificar as informações interiores para modificar o meu mundo externo. E eu tenho as frequências de zona de conforto, neutrons. São as frequências de tédio, de frustração, de impaciência. Elas são piores do que a culpa do ódio e do desânimo. Sabe por quê? Porque enquanto você sente tédio, pessimismo, frustração, irritação, você se mantém ali. Você se mantém na zona de conforto. E quando você sente vingança, raiva, ódio, dói tanto, dá tanta raiva, dói tanto, que isso te impulsiona a subir, a resolver tudo isso. Faz sentido? E quando você começa a subir acima de 200 hertz, você começa a vibrar em frequências de expansão, de crescimento de consciência, expansão da consciência, alinhamento, permissão, harmonia. E aí você pensa e cria, você pensa e cria, você pensa e cria. Tem pessoas que me dizem, mas não tem emprego, mas há crise, mas o governo. Gente, governo, crise, é frequência. Se você ligar essa estação, você vai ver crise. Não existe crise. E o governo não influencia em nada os teus negócios. Nada. É um mundo paralelo. Por quê? Porque você cria a tua realidade. Ou você é vítima do governo que não interessa nada para os teus negócios. Nada. Eu sou a prova disso. Está fazendo sentido? Assim como existe uma frequência hertz, assim como existe uma frequência orgulho, medo, mágoa, existe uma frequência crise. se eu tiver medo dela, se eu tiver medo dela, eu aciono essa frequência, experiencio a crise. É óbvio. Porque eu vou vibrar crise. O que o universo vai me dar? Crise. Sabe como? Você tenta vender para alguém que diz, mas eu não tenho dinheiro. Aí você olha para o teu amigo, está vendo como tem crise? É isso. Assim como existe uma frequência chamada traste. E aí você vibra traste. e o traste se apresenta da seguinte maneira. Como é que você programa o teu campo eletromagnético do traste? Você fica lá para a amiga. Está vendo? Está vendo como é que o homem não presta? Todos os homens trazem, todo homem presta. Ok, o universo entendeu. Todo homem trai. Aí você vai para a balada. Tem 100 homens que prestam e tem um que não presta. Você vai até o banheiro, você passa pelos 100 homens e você olha para esse. Você diz, amiga, me apaixonei. É o amor da minha vida. Porque ele está vibrando, você está vibrando traste. O universo não sabe o que é traste. Ele está vibrando, traste. Mas ele pode estar vibrando assim, acabei de sair de um relacionamento, não quero me envolver, mas quero ficar com alguém. Traste. E aí você entra em ressonância com ele. Mas aonde eu quero chegar? As 100 pessoas não te viram. Entendeu? Por quê? Porque está em outra dimensão. Porque a tua frequência está aqui e ele está aqui. Mesma coisa do assalto. Eu estou em uma parada de ônibus e existem duas pessoas com medo de assalto. O assaltante chega, assalta as duas. E eu não assaltou. Não assaltou por quê? Porque ele não me viu. Eu não estou ali para ele porque a minha frequência não entra em ressonância com ele. E assim é com o teu cliente. Porque se você acha que não vai vender, que tem crise, que o governo influenciou nos teus negócios, você está vibrando isso e somente quem está na mesma vibração é o que vai tentar comprar com você. É somente essa pessoa. Mas tem pessoas querendo investir, que tem dinheiro, que não sabe o que fazer. Mas você não acessa essas pessoas porque a tua frequência não acessa essas pessoas. Você precisa vibrar na prosperidade, na abundância para conhecer e acessar essas pessoas. Ok? Esse aqui é quanto mais tu aumenta a tua frequência, mais você vende, mais seguidores você tem. Teoricamente é isso. Uma pessoa que vibra em 500 Hz, 500 Hz no amor, ela atinge 750 mil pessoas. Então, quanto mais eu aumento a minha frequência, mais pessoas entram em ressonância comigo porque eu tenho potencial e capacidade para ajudar, para fazer algo. Quanto mais eu aumento a minha frequência nos meus negócios, mais dinheiro eu ganho, mais alunos eu tenho. Hoje eu tenho 35 mil alunos cursando holococriação de sonhos e metas em 22 países. É um faturamento de 5 milhões em 7 dias. É um faturamento de 2 milhões em 1 hora. Num mercado onde as pessoas dizem que tem crise, que tem não sei o quê, nós vibramos em ressonância com os nossos sonhos. Eu aprendi a fazer isso, eu saí de uma morte em vida, eu entendi como funcionava tudo isso. E aí... Ah, é para cá. Frequência. Muda. Então, o nosso pensamento, ele gera um sentimento e o nosso sentimento é o que vai dar combustível para esse sonho se materializar. O slide seria esse. Eu tenho o meu inconsciente com todas as minhas bagagens inconscientes, que é o quê? Meu pensamento era eu sou rica, mas eu passava o dia inteiro angustiada, porque o dinheiro não entrava, porque eu tinha conta, porque eu tinha conta, porque eu estava falindo, porque eram mais contas. Então, o meu inconsciente estava programado para falência, pobreza, falta, escassez. o meu resultado vai ser escassez. Até o momento que, mesmo diante dessa realidade, eu mudo a programação inconsciente. Eu passo a limpar todas essas emoções para que eu tenha uma realidade diferente. Quando eu mudo, o mundo muda. Quando eu mudo, eu mudo as pessoas que estão ao meu redor. Ok? Aqui, eu já falei que é constituído do átomo e essa aqui é da onde parte das programações de vocês aconteceu. Tudo, até os nossos sete aninhos de idade, nós não temos mente consciente. Então, tudo que eu vi, que eu ouvi, que eu vi e que me falaram e que eu senti, virou uma programação. Então, parte da programação que vocês podem ter é dinheiro é difícil de ganhar, tem que trabalhar muito, não dá em árvore, rico não vai para o céu. E aí, quando você tem uma crença de que rico não vai para o céu porque está programado, está ali no inconsciente, você quer ter prosperidade, 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 mas o inconsciente diz, não, rico não vai para o céu, não, rico é para o inferno. E aí, você não consegue porque inconscientemente, 95% da chance de você realizar a sua prosperidade é oculta e ela é contra o teu sonho porque você não tem consciência das crenças que você foi armazenando ali. E aí, como você tem um pensamento, eu sou próspero, surge uma oportunidade de um grande projeto e quando você vai dar aquele passo, o inconsciente ocultamente começa a dizer, você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno e você diz, não, eu não tenho interesse. É assim que acontece. Você não sabe por que você disse não porque lá no inconsciente está vibrando, cada emoção tem campo, está fazendo sentido? Angústia tem campo, aí eu tenho uma emoção de abandono, ela está vibrando, eu tenho uma emoção de rejeição e ela está vibrando e aí tem uma emoção de fracasso e ela está vibrando e isso cria a realidade que você está experienciando o tempo inteiro. Aqui, quando nós estamos desalinhados, a mente quer uma coisa, Elaine, eu sou próxima, mas o inconsciente dizia, contas, angústia, angústia, eu não vou conseguir pagar contas, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para comer. Então, o universo me dava mais disso, por quê? Porque o universo não fala português, ele não fala inglês, ele não fala japonês, então ele não atende as minhas palavras, as minhas palavras é parte de um processo, o carro não sai do lugar apenas com o volante, apenas com o pneu, então o universo fala a linguagem das nossas vibrações, a emoção, a emoção quando emocionalizada ela é uma frequência, emoção significa emoção em ação, então quando eu tenho uma emoção em ação ela é uma frequência vibracional e essa é a linguagem do universo, a linguagem é arquetípica, a primeira emanação do universo são arquétipos, arquétipo significa o quê? Imagem, então para o universo entender você, ele precisa de uma imagem e essa imagem tem que ter uma frequência, aí ele diz, ahá, agora eu entendi e aí você começa a materializar os seus sonhos, porque agora você está falando a linguagem dele, ele não entende português e ele, entenderam como ele não sabe o que é assalto? Se existe uma imagem de assalto, com medo de assalto, assalto, ele vai dizer, yes, entendi o que você quer e deve ser bom isso aí, porque você pensa isso o dia todo e ele vai te atender porque ele não vai discutir, tu está louca com esse traste, guria? Ele vai dizer, ok, seja feita a tua vontade, a função dele é dizer, sim, por quê? Porque Deus nos deu livre arbítrio, a decisão de escolher aquilo foi minha, por falta de consciência, sim, e hoje vocês estão saindo daqui com mais consciência, mais consciência significa se eu uso 5% da minha capacidade consciente e 95% é inconsciente, com certeza vocês vão sair daqui usando mais do que 5%, porque algumas fichas caíram, algumas coisas fizeram sentido, então, todo o meu trabalho é fazer esse alinhamento que vocês estão fazendo na técnica agora, é alinhar mente consciente, mente inconsciente com as minhas ações, minhas ações é o quê? Se eu tenho um sonho de ser uma grande palestrante, ok, isso é consciente, eu quero, mas como eu me sentiria sendo uma grande palestrante? Qual é a minha imagem nessa visualização? Se eu fosse uma grande palestrante de sucesso, eu teria um semblante triste? Não! A minha postura, minha roupa, minha confiança, e a minha ação, como eu agiria todos os dias se eu fosse essa treinadora de sucesso? Eu estaria estudando, me dedicando, respondendo os meus seguidores? Quando eu alinho tudo isso, eu começo a vibrar na assinatura energética dos meus sonhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho